Amado, eu vejo assim algumas notas de dinheiro, o senhor me entende? Meu Deus! O senhor me mostra assim, olha pra mim amado, o senhor me mostra você contando assim, você está me entendendo? Deus fala assim de um tempo de provisão muito grande que vai começar. Olha, esteja preparado querido, pra Deus colocar num patamar diferente. Deus fala que abre a porta da finança. Há uns projetos aí que estão no teu coração, e o senhor fala esta noite, que começa um tempo de provisão pra isso na sua vida. E o senhor fala assim também, de coisas específicas. O irmão me entende? Não é só relacionado a ministério, a obra, relacionado a você, a sua casa. Deus fala de um tempo de provisão que está começando, que está chegando. Uma mudança que Deus vai começar a fazer. Deus fala que já tem dado tanta coisa pra ele, sabia? Deus tem sustentado ele, como os corvinhos sustentavam Elias. Só que Deus está falando de um tempo de abundância, você está me entendendo? Um tempo de abundância. O senhor diz assim, em todo este tempo, eu nunca te deixei só. Nem quando tudo começou, eu não te deixei só. Meu Deus, é muito lindo. E o senhor diz assim, olha que coisa linda. Eu já tenho provado da minha fidelidade, e da minha provisão para ti. Mas esteja preparado para milagres financeiros na sua vida pessoal. E isto refletirá na vida ministerial. Amado, olha pra mim, Deus está me mandando te falar um negócio, eu não entendo. Olha, Deus diz assim, que você já provou da provisão dele, do milagre dele. Aí Deus fala assim, cinco atrasou, a sexta tu não pagou. O que é isso? Ou vai dizer que tu esqueceu do apartamento, servo meu? Lembra? Cinco atrasou, a sexta não pagou. É verdade. Tu foi chamado para viver do meu altar, da minha provisão. E jamais eu, Senhor, te deixarei perecer. Confie nisso, confie nisso, porque um tempo de provisão começa para a tua casa. Quem pode adorar a Deus aqui? Quem pode adorar a Deus aqui? A festa no céu. Uma vez eu fui pagar o apartamento, tinha cinco prestações atrasadas. Aí fui pagar, Deus abriu a porta, fui vender. Não tinha ainda igreja, trabalhava com vendedor. Aí você já viu onze horas da noite vender telha? O cara me liga e pensa, eu preciso de vinte e seis mil telhas. Eu vou passar, passa aqui amanhã, vem pegar, não é cheque não, vou te pagar em dinheiro. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Fui lá, o cara me deu, fez um TED lá, fui no banco, paguei o que tinha que pagar, as telhas, enfim. Aí a comissão veio para o meu bolso. Não é bem, está aqui a Beatriz, fui lá, a caixa econômica, com as cinco prestações atrasadas para cá. Aí tinha uma cesta. Sabe o que aquela mulher falou para mim? A cesta você não precisa pagar mais. O seu apartamento está quitado. Quem pode gratificar Deus, irmão?